Muito bem, então iniciamos a nossa aula de hoje e nós vamos falar hoje, dando continuidade àquele nosso projeto, carregando os dados da API. Na verdade, a gente vai carregar outros dados, que são os dados do repositório. A gente já vem desenvolvendo esse projeto e hoje a gente avança um pouco mais, no sentido de que nós vamos trazer dados do repositório para que eles sejam exibidos. Então, só para mostrar aqui como é que está o nosso panorama, vocês veem aqui, olha, compartilhei lá no Classroom o material dessa aula, coloquei aqui o backup do projeto, o PDF referente a essa aula e tem lá a lista de presença também. Aqui no VS Code, o projeto já está no ar, já coloquei para rodar. E daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês ele na prática. Vamos passar para o material, para a gente poder seguir aqui o nosso roteiro. Então, como eu disse, a gente vai buscar os dados lá do GitHub, para que a gente possa exibir os detalhes do repositório. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu vou até guardar, porque ele já está em execução aqui, mas eu vou abrir uma outra telinha, vou abrir uma outra telinha aqui, que eu não quero perder essa para ser bem ágil. Esse é o estágio em que nós estamos, tá? Vou colocar bem, ampliar aqui, até aqui tudo bem, só que hoje o detalhe é que quando a gente clica aqui no um desses repositórios quaisquer, por exemplo, esse meu repositório aqui, desse meu projeto React, que é esse nosso projeto, na verdade. Eu clico em detalhes, ele chama aqui a página de repositório e a gente viu essa chamada até a aula passada. Só que aqui eu vou mostrar alguns detalhes interessantes, que a gente passa a buscar os dados e ele já fica disponível para nós exibirmos na tela. Nós vamos renderizar os dados do repositório na tela na próxima aula. Hoje, o nosso foco é mostrar como é que a gente acessou esses dados, e o conteúdo é bastante extenso, e vocês vão ter aí a semana para poder implantar esse projeto na máquina de vocês, estudar esse projeto, para que na próxima semana a gente veja a parte da renderização. Então, vamos lá. A gente vai utilizar aqueles React Hooks, que a gente já falou na semana passada, que nós fizemos lá na página main. A gente vai precisar ter estado nesse componente, para nós armazenarmos as informações que a gente vai buscar lá na API do GitHub. Então, nessa primeira parte, eu vou estar explicando para vocês, ao final, a gente interrompe aqui esse vídeo, para não estender, eu abro aí, assim, para as perguntas que vocês tiverem. Muito bem. Então, agora, a gente vai começar a trabalhar, de fato, nessa página repository. Então, eu vou abrir aqui o projeto, para vocês verem. Aqui, olha. Dentro da pasta repository, a gente tem esse index.js, que é esse nosso código, inclusive aqui já está completo. E aqui a gente vai desenvolver passo a passo. Então, o que nós fizemos aqui? Definimos o método useEffect. Então, eu vou seguir esse material aqui, porque aqui já está bem avançado, né? Aqui você vê que a aplicação já está completa. Então, eu vou seguir aqui o material e depois a gente passa para a aplicação completa. Então, a gente define aqui o método useEffect como assíncrono, pelo fato de que ele fará algumas chamadas API do GitHub. Então, a nossa aplicação sempre vai disparar esse método, como nós falamos já na semana passada. E dentro desse método, nós vamos armazenar os dados do repositório. Então, a gente vê aqui, a gente tem essa constante chamada REPONAME, a gente vai falar mais sobre ela. E dentro desse método, a gente vai armazenar os dados, né? Como eu falei, a gente já colocou aqui. Mas vamos seguir em frente. Os detalhes aqui dessa implementação, daqui a pouco a gente vai ver, inclusive, como é que a gente buscou esses dados, né? A gente vai mostrar para vocês isso. Mas vamos lá. Então, o fato é que eu vou pegar essas informações de chamada e vou alimentar essa constante REPONAME. Vamos lá. A resposta é essa aqui, vocês já viram, né? Deixa eu mostrar aqui. Ele simplesmente exibe aqui esse repositório, como vocês estão vendo aqui. A gente retorna isso aqui. Só que a gente vai desenvolver agora essa chamada. Como é que a gente vai fazer isso para buscar esse lado do GitHub? Da mesma forma que nós fizemos na página main, só com alguns outros detalhes. Então, se a gente chama a aplicação, ela já vai funcionar, né? Quando eu clico em detalhes, ele já vai chamar. A gente já viu isso em algumas outras oportunidades, né? Na semana passada. Bom, agora nós vamos buscar os dados lá na API do GitHub. De duas URLs diferentes. Esse que é um detalhe interessante. Primeiramente, os dados do repositório, como descrição, o dono, o avatar do dono. Então, no meu caso, por exemplo, se eu entro lá no meu GitHub, eu vou ter à minha disposição a minha descrição. Por exemplo, aqui, vou chamar aqui o meu GitHub. Olha só. Então, tem essa minha descrição, tem o meu avatar. Então, essas são as informações que vão ficar disponíveis para mim. Então, olha, quando eu faço essa chamada aqui, por exemplo, API Repos Facebook React. Quando a gente chama isso aqui, ele vai trazer para a gente o avatar do Facebook. Os dados do Facebook. E, na verdade, agora mudou, né? Agora é meta o nome da empresa. Mas aqui, o repositório é esse, está vendo? Ele traz esses dados aqui que nós vamos chamar e vamos ter acesso a essas informações. Deixa eu ver aqui, tem um avatar. Deixa eu clicar aqui para ver se tem um avatar. Olha o avatar do Facebook. Que agora mudou, a empresa mudou lá o nome, inclusive. Mas vamos lá. Precisaremos também de buscar as issues. O que são issues? Issues são esses pontos aqui que você... São, digamos assim, é como se fosse uma espécie de, digamos, de manutenções que são feitas dentro da... Bugs relatados que são registrados. Como, assim, atividades que os desenvolvedores têm que desenvolver dentro da aplicação. Então, por exemplo, foi descoberto aqui um bug. Dentro do GitHub. Então, alguém foi, sinalizou isso por uma issue. E aí, o pessoal do desenvolvimento vai trabalhar em cima disso. São os comentários que as outras pessoas fazem com respeito à aplicação. Então, a gente tem lá... Deixa eu ver se não mudou nada. Deixa eu ver isso aqui na página do GitHub. GitHub.com. Vamos ver se não mudou nada. GitHub. Vou pegar essa parte, essa página do Facebook, que é o que eu apresento aqui no material. Facebook React. Facebook barra React. Aqui vem as issues. Então, aqui, ó. Beleza. Então, a gente passa também a mostrar isso aqui. Então, e na URL, nós iremos utilizar... Que nós iremos utilizar... A gente vai inserir esse issues aqui no final, como a gente fez aqui. Muito bem. E é exatamente isso que vimos acima, né? O que queremos fazer na nossa aplicação. Legal. Então, agora a gente vai trabalhar dentro, mais especificamente, desse arquivo. Em Mix do Repository. E, olha, deixa eu ir lá para o código. Aqui, ó. E a gente vai entrar nesses detalhes de implementação. O que a gente vai fazer. Então, aqui, eu acho que já dá, inclusive, até para a gente poder... Isso, já dá até para a gente poder trabalhar com esse meu código aqui, ó. Eu faço aqui os comentários. Aliás, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu chamar aqui o... Tela de captura. Vou jogar aqui. Vou jogar aqui. A gente vai acompanhando aqui essa captura e os comentários que a gente vai fazer logo abaixo aqui, ó. Então, fazendo uma análise do código. Inicialmente, a gente importou lá na linha 2 a nossa API. E aí, a gente fez essa chamada. Vocês se lembram que a API é onde a gente descreve... Deixa eu colocar aqui, novamente, services, API. Onde a gente define qual que é a API, a base URL que a gente vai buscar. Acho que tem alguém solicitando aí a entrada na sala. Vamos ver. É o Oswaldo. Olá, Oswaldo. Boa noite. Seja bem-vindo. Então, revimos aqui, né? O caso da API. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essas duas chamadas, olha. A gente criou aqui o response, que é uma resposta. Lá o nosso repositório, que é o nome do repositório. E fizemos uma outra chamada, já buscando também as issues. Então, isso que a gente colocou é exatamente o que eu tinha feito aqui, olha. Foi essa chamada que a gente colocou, está vendo? Eu chamei api.github.com.br, repos, facebook, react. E aí, depois, a gente colocou as issues. Deixa eu colocar aqui, olha. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir uma outra aba. Vou colocar aqui do lado, essas issues. Está vendo? Então, eu tenho aqui, uma das respostas do GitHub é o repositório do Facebook React. Isso aqui já são os dados das issues. São outras informações que a gente também vai precisar. E é exatamente essa chamada que a gente faz no código. Então, isso aqui a gente já falou na aula passada, né? Como é que a gente faz essa chamada. O detalhe é que essas chamadas poderão ser feitas ao mesmo tempo. O que dispensa a utilização do await para ambas as chamadas. Para executarmos as duas chamadas, simultaneamente, utilizamos o promise all, que faz com que o programa somente prossiga depois que as duas chamadas são finalizadas. A gente pode ver nas linhas 8 e 11. Então, vamos conferir aqui. Vamos conferir aqui. É o que a gente fez aqui. Esse promise all. As linhas acima executam as duas requisições ao mesmo tempo. Espera ambas terminarem para prosseguir. Essa é a ideia do promise all. Eu fiz uma observação aqui. Promises são um padrão de desenvolvimento que visam representar a conclusão de operações assíncronas. Como eu falei com vocês, né? Operações síncronas é como essa nossa aula. Nosso encontro síncrono. Nosso encontro instantâneo, remoto, né? Online. Assíncrono não. Assíncrono, de repente, ele vai demorar para me dar uma resposta. Essa é a ideia. Elas não eram nativas no JavaScript, até essa versão ES6, quando houve uma implementação oficial na linguagem. Antes delas, a maioria eram funções que usavam callbacks, chamada e retorno. Bom, agora a gente tem esse promise all, que é uma mão na roda, né? Muito simples. Veja também no exemplo em cima que armazenaremos o resultado no array, onde desestruturamos o código, colocando esse repository e issues. Ou seja, vamos ver aqui. Vou manter isso aqui. Olha, jogamos para dentro desse vetor, está vendo? O primeiro, o retorno da primeira API, será armazenado em repository. Já o segundo será armazenado em issues. Então, o retorno dessa requisição, automaticamente, já vai ser atribuído a esses dois vetores. E cada um desses vetores vão conter todos esses dados aqui, que a gente mostrou para vocês. Todos esses dados aqui, que a gente vai poder usar. Muito bem. Aí eu fiz um testezinho, colocando lá, mas a gente vai ver na prática já o resultado, tá, pessoal? Isso aqui, inclusive, eu fiz uma execução aqui, antes da nossa aula. Eu coloquei aqui, olha, eu abri aqui, clicando com o botão direito e acionando aí o inspecionar, você tem aqui esses componentes, tá? Então, olha, estou nessa página. Clica com o botão direito, você vem inspecionar. Aqui você tem os elementos, você tem a console, que mostra aqui os dados e tal. Aqui, olha, tem os objetos, aqui os meus arrays, né? Eu tenho disponível aqui. E aqui a gente tem também um elemento chamado components, aqui, ó. Components. Esses componentes são interessantes, tá? Eu mostrei para vocês, inclusive, que ele vai disponibilizar os dados dos repositórios, todos aqui, ó. Então, aquelas nossas constantes, que nós chamamos de repository e issues, contém tudo isso aqui. E aí a gente pode usar para o que a gente quiser, para poder mostrar na tela, fazer o que a gente quiser, tá? Essa ideia, o importante que vocês entendam, dentro desse contexto do GitHub, que a gente está utilizando, porque o GitHub, ele... eu estou acessando uma API do GitHub. É aquilo que nós aprendemos em Node. Quer dizer, a ideia é que vocês acessem também as APIs, isso a gente vê, inclusive, no projetinho do quinto período, que vocês vão criar aplicações, tanto web quanto mobile, para poder acessar uma API que você fez. Nesse caso aqui, a gente está acessando uma API do GitHub, né? Mas você poderia acessar uma API sua, criada por você. Aqui não, a gente está acessando essas APIs aqui, ó. Eu chamo a API do GitHub, ele me dá uma resposta, tá? Muito bem, vamos em frente. Observe no console que temos dois datas correspondentes aos vetores. O primeiro, para informações do repositório, e o segundo, para informações das issues. Isso aqui eu mostrei lá no... Isso aqui é o nosso... A parte do console, eu acho que eu tirei do nosso código atual. Mas vamos em frente, né? Vamos em frente. Isso está dentro do nosso material aí. Isso não é tão relevante. É importante a gente ver o resultado final. Bom, também será necessário passarmos uma configuração via objeto para a segunda requisição. A requisição das issues, que a gente vai ver aqui, ó. Esse é um detalhe interessante. Passaremos os parâmetros square, params. O que inserirmos dentro de params, será passado via URL. Isso é um recurso do Axios. Esse Axios é o que nos permite fazer essas chamadas das APIs, né? A gente utiliza o Axios. A gente já falou isso em aulas anteriores. Então, queremos que sejam retornados somente as issues, que o estado delas sejam open. Então, olha, eu vou passar o seguinte. Eu só quero as abertas. Estado open. Ou seja, issues que estão em aberto e que não foram resolvidas. E retornaremos apenas cinco itens. Eu fiz aqui, inclusive, uma paginação, tá? Criou um perpejo aqui. A gente vai mostrar isso daqui a pouquinho lá na prática, tá? Pra vocês. Então, vamos lá, olha. Veja o código com as implementações abaixo. Então, quando a gente faz essa chamada, observem que, quando a gente chama, só pra vocês entenderem melhor, aqui a gente tem, deixa eu chamar aqui, esse aqui é o repositório do GitHub. O detalhe é o seguinte. A gente tem aquelas que são, aquelas issues que estão abertas. É uma espécie de status que você tem da issue. Se ela tá aberta, se ela tá fechada e tal. Então, ele só vai mostrar aquilo que tá em aberto. O que já foi resolvido, eu não me interessa mostrar, tá? Isso é uma coisa característica lá do Facebook. A gente vai buscar, tá? Muito bem. Então, a gente implementou isso aqui. Ok. Então, quando a gente for salvar e executar agora, você vê que na parte de data aqui, ele só vai trazer os cinco elementos, de zero a quatro. Tá? Por quê? Porque ele considerou esses parâmetros que nós definimos aqui. que eu só quero as que estejam em state open e eu só quero cinco. Beleza. Prosseguimos. Criaremos um estado para armazenarmos o objeto, repositório e as issues. Como são várias, iremos inicializá-las como um array. Vamos também colocar uma opção de loading, inicializada como true, pois o useEffect vai executar assim que o componente for montado. Como eu falei com você, assim que o componente for montado, ele vai já fazer essa execução. Então, a gente define isso aqui lá no início do código. Vou abrir aqui no código para a gente poder ver. Lá no início, a gente define esses, digamos assim, esses estados que a gente quer definir. Repository, issue. Esse loading aqui é para a gente que dá um efeito, aquele efeitozinho. Aquela animação, né? Para quando você clicar na opção, ele faz uma animaçãozinha. E aí, a gente criou aqui, para cada vetor, a gente criou um estado. Repository e issues. Vocês se lembram, que a gente comentou na aula passada, que para a gente poder alterar, a gente tem que usar esses set repository e set issues. Eles recriam. Se a gente considerassem como variável, a gente alteraria o valor dessas variáveis por meio desses métodos aqui, desses set repository e desses set issues. assim como a gente já fazia lá no Java, né? Os setters e os getters, né? O conceito aqui é o mesmo, tá? Muito bem. E aqui, a gente atribuiu aqui o valor false para esse loading, para que a gente possa fazer a pesquisa. Preencheremos os dados do repositório, vindos do repository data. Data, porque a origem dos dados se trata do Axios, né? Que faz esse tratamento. E também os dados de issues vindos do issue.data. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui eu já tenho que... Deixa eu buscar... Deixa eu pegar essa... Acho que eu estou na página seguinte aqui. Nessa página aqui, onde a gente faz essa alteração dos dados, tá? Deixa eu ver se esse meu código aqui... Agora eu já vou começar a exibir essa minha codificação completa aqui, tá? Muito bem. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Aqui é onde eu falei que a gente criou os dados. Vamos repetir essa parte aqui, olha. A gente atribuiu aqui false para loading. False para loading. Que é esse estado que a gente criou aqui lá no início, né? Loading. Você vê que para atribuir eu tenho que usar o setting. Eu coloquei aqui, ó. Setting load e atribuiu o valor false. Vamos ver agora o restante dos dados. Aqui eu coloquei... Eu criei esse wrepository.data e esse wissues.data. Vamos ver daqui a pouquinho como é que a gente trabalhou com isso aqui. Aqui eu já comentei sobre isso. Para algumas propriedades utilizadas no user effect como parâmetros que recebemos por meio do... Que são criadas automaticamente no React Routedon. Como eu falei com vocês, né? automaticamente ele já executa isso, tá? E a gente definiu essa chamada lá nas nossas rotas no routes.js. Opa! Boa noite, Reinaldo. Seja bem-vindo aí. Nós também precisamos adicionar a parte de prototypes que é a validação das propriedades mesmo não sendo propriedades criadas por nós desenvolvedores. Aqui nas linhas 6 a 12. Deixa eu abrir aqui o meu código. O pessoal está chegando aí. Oi, Lucas. Boa noite. Seja bem-vindo aí. Então, aqui, olha. Esse prototypes eu já comentei com vocês já numa outra oportunidade. É uma forma que você define uma validação para o que a gente está utilizando. Por exemplo, eu estou definindo o seguinte, olha aqui. Todos os meus parâmetros eles são necessários e o meu repositório também é necessário. Quer dizer, a minha aplicação ela recebe uma espécie de validação. Isso aqui é uma... É um incremento que eu faço na minha aplicação. Esse prototype. É uma forma de validar isso. Olha, os parâmetros têm que estar preenchidos e o repositório também. Você precisa desbloquear no iPhone primeiro. Opa. Minha Siri disparou aqui. Então, vamos lá. E aí, a gente tem que usar esse yarn edge prop types. Não precisa fazer isso porque o código que eu já passei para vocês ele já está todo completo. É uma importação que a gente faz lá no início. Isso aqui é receita de bolo, tá, pessoal? Isso aqui é o que a gente fez lá no início que eu mostrei para vocês. Vamos fazer um comentário rápido aqui sobre isso? Sobre esse ponto. Nessa definição aqui dos nossos prototypes. prototypes. Começando com a definição da propriedade math, match, e o seu tipo de objeto. Que a gente definiu como shape. Objeto, pois ela possui uma outra propriedade, a propriedade parons. Para definirmos uma propriedade do tipo objeto, nós utilizamos um shape, como nós colocamos aqui. E também dizemos que essa propriedade é obrigatória. esse é o objetivo maior, dizer que ela é obrigatória. Como já mencionamos, a propriedade parons também é do tipo objeto. Todas elas. E para ela, não precisamos dizer que é obrigatória. Quando dizemos que match é obrigatório, tudo que tem dentro de match torna-se obrigatório. E no final, dentro do parons, temos o nosso repository. que está na linha 9. Definimos para repository o tipo string, que é o tipo de valor que é passado via lá na URL. A gente passa, por exemplo, o nome do repository aqui. E ele já é do tipo string. Muito bem. O código completo com as implementações todas é esse aqui. e a gente já vai ver o resultado. Deixa eu mostrar para você. Deixa eu fazer agora um comentário geral aqui no código. Seguindo a mesma analogia do nosso main, você vê que a gente só criou o código de chamada. Não criamos nenhum componente, não renderizamos nada como a gente fez aqui. Isso vai ser na próxima aula. A única coisa que a gente está fazendo aqui é a chamada. A única coisa que a gente está fazendo aqui é a chamada. Então, quando a gente fizer essa chamada, a que a gente definiu aqui nas rotas, olha, quando a gente faz essa chamada a esse repository e a gente faz essa chamada no momento em que a gente faz o clique, né? A gente dá um clique. Então, a aplicação está rodando aqui. Deixa eu fechar isso aqui. A aplicação está rodando. Vamos lá. Eu tenho aqui. Então, quando eu dou um clique em detalhes, eu automaticamente chamo lá o meu repository. Quando eu faço essa chamada, aí ele sim, ele vai executar aqui. E o que ele faz? Vamos lá. O que ele faz é criar esses dois vetores que nós utilizamos, que é esse w repository e esse w issues. Um instantinho, pessoal. Deixa eu desligar essa minha Siri aqui. Vamos lá. Então, como a gente viu por meio desse promise all, o que ele faz? Ele permite que a gente dispare as duas APIs ao mesmo tempo. Então, eu vou chamar tanto isso aqui, tanto essa API que chama lá os dados do repositório do Facebook, por exemplo. E eu disparo também essa de baixo, que eu vou chamar, vou trazer as issues do repositório. Em termos práticos, vamos chamar aqui, ó, chamar aqui o github.com.br. github.com.br facebook.com.br facebook.br react. Em termos práticos, é esse aqui, ó. Esse aqui é o, a página principal, onde eu trago o repositório, os repositórios do Facebook. Agora, as issues, quando a gente clica aqui, ó, ele trouxe as issues. Só que eu quero ter acesso a esses dados. Aí, eu vou chamar a API do GitHub, que retorna para mim esses dados. São essas chamadas que eu faço aqui, ó. E detalhe, no caso desse repositório que eu passo as issues, que eu quero as issues, eu só quero as issues que são open, que estão abertas, que estão com status open. Aquelas que estão com status fechado, não vai me interessar. Tá? Então, ele está dizendo aqui, ó, você tem 10.763 issues que já estão fechadas. Agora, a gente tem outras abertas aqui. Muito bem. E ele só vai trazer, por enquanto, cinco por páginas. Na próxima aula, a gente vai ver essa aplicação completa. Eu faço, inclusive, uma paginação. A aplicação final, ela faz uma paginação. Quando a gente clicar aqui, olha, quando a gente clicar aqui no repositório, quando eu clicar aqui, eu vou trazer aqui todas as issues, só que eu vou fazer uma paginação. O usuário vai poder ver todas essas issues que aparecem aqui, ó, todas essas, ele vai poder mostrar, por exemplo, cinco por página. Posso avançar, posso voltar. Aqui não, tá vendo? Ele mostra tudo. Ele tem uma paginação aqui também, ó. O próprio GitHub, ele tem uma paginação. E eu vou fazer essa paginação aqui também, lá no meu, lá na nossa aplicação. A gente vai ver como é que faz isso. Muito bem. Então, o que acontece? A gente fez essa chamada e alimentamos esses dois vetores, o WRepository e o WIssues. Uma vez que a gente alimentou esses dois vetores com todos esses dados, o que a gente vai fazer? A cada chamada que a gente fizer, a gente reconstrói o nosso repositório. Então, esse WRepository aqui, que a gente está vendo, ponto data, ele vai reconstruir o nosso repositório. E onde é que está esse nosso repositório? É uma variável de estado que está aqui, ó. Esse repositório aqui. Então, quando eu uso esse setRepository que eu estou usando aqui embaixo, eu estou pegando esse WRepository e estou substituindo o que tinha lá. Quer dizer, ele destrói o que tinha e reconstrói novamente. Ele limpa e joga os novos conteúdos. Tanto para o repositório quanto para o issue. Então, ele pega aqui, olha, quando a gente faz essa chamada, ele joga para dentro do vetor WIssues e esse WIssues ponto data reconstrói as nossas issues. Então, a gente pode imaginar uma coisa do tipo, imagina que eu vou fazer um formulário de entrada de dados. Eu posso trabalhar nesse mesmo esquema aqui. Para cada campinho que eu for usar na minha tela, digamos que uma tela de cliente, código, nome, endereço, eu vou criar aqui, ó, uma constante de estado para cada uma delas. E à medida que eu for aí, aí no caso eu teria que fazer um formulário e digitando os dados do formulário e vou trabalhando, manipulando dentro do meu código o que eu quero fazer. Nesse caso, como eu estou lendo os dados da API, não estou fazendo entrada de dados, eu armazeno isso numa variável de estado para quê? Para na próxima aula mostrar para vocês como é que a gente vai exibir isso. Da mesma forma que fizemos aqui, aqui a gente mostrou como é que a gente exibiu os dados no nosso formulário. Criamos uma lista, né, e tal. Temos o formulário aqui de entrada de dados, né, para poder digitar os repositórios, vocês se lembram das aulas anteriores, né, se eu voltar aqui, ó, tem aqui, eu digito aqui os dados e ele vai alimentando essa parte aqui de baixo. Isso a gente fez no main. Agora, eu vou, no momento em que o usuário clicar no detalhes, nessa página de repositório, aqui, ó, eu já fiz a carga dos dados, já estou com tudo pronto. só falta agora renderizar, só falta exibir esses dados. Opa! Boa noite, Luciano. Então, o objetivo da nossa aula foi simplesmente mostrar para vocês como é que a gente faz, por exemplo, essas chamadas, essas chamadas, um detalhe interessante foi esse promise all, né, que me permite chamar várias APIs ao mesmo tempo e jogar lá para os, criar vetores para poder receber os dados dessas APIs. Observem que são vetores de objeto, né, observem aqui, deixa eu abrir aqui a página, olha, quando você vem aqui, ó, você vê que cada um vetor contém isso aqui tudo, ó, são objetos, tá vendo? E eu tenho todas essas propriedades. Então, os meus vetores, se eu quiser exibir o nome, coloco o nome do meu vetor .name, ele vai mostrar React. Se eu quiser ver o avatar, por exemplo, aí eu coloco owner.avatar.url e eu tenho todos os dados na mão, agora já estou com todos os dados na mão. Agora, o que eu vou precisar fazer é o seguinte, é pegar isso aqui, repository, issues, loading, o loading é para uma animação que eu vou fazer, né? Agora, eu vou pegar o repository issues e vou desenhar, vou fazer uma tela. A gente vai criar os componentes do nosso formulário e vamos depois estilizar esses componentes. na próxima aula a gente vai ver como é que a gente faz isso. Tá ok? Muito bem. Então, eu vou encerrar aqui a gravação para não estender o vídeo e a gente passa para a parte de perguntas. Tá bom? Então, estou encerrando aqui, pessoal.